Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alegra-te, Jerusalém. Reuni-vos, vós todos que há mais. Vós que estáis tristes, exultai de alegria. Saciai-vos com a abundância de suas consolações. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje, dia 27 de março, quarto domingo do tempo da quaresma. Hoje é o domingo da alegria. Este é o Palavra de Vida e Salvação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida dos porcos que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse, Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e pediu e o cobriu de beijos. O filho então lhe disse, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, Trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho. E colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O mais velho, o filho mais velho, estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu a música e o barulho de danças. Então, chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu, É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedecia qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, Matas para ele o novilho cevado? Então o pai lhe disse, Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou-o a viver. Estava perdido e fui encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Nesse domingo, o Domingo da Alegria, A igreja nos propõe esse belíssimo evangelho tirado de São Lucas. Particularmente, esse evangelho é o evangelho que eu mais gosto. É a passagem bíblica que eu mais gosto. Porque ela trata do amor de Deus, Um amor de Pai, Um amor que vai além de tudo. E Jesus Cristo, então, trata desse amor Como uma parábola, Que é a chamada de parábola do filho pródigo, Que se encaixa perfeitamente em nós. Muitas vezes nós somos esse filho pródigo. Muitas vezes nós não damos esse valor que Deus dá a nós. Como que se inicia? Um homem tinha dois filhos, E desses dois filhos, o mais jovem, O filho mais novo, ele pede, Pai, dá a parte da herança que me cabe, Que eu estou indo embora. Não quero ficar aqui com vocês mais não. Quando que a gente recebe uma herança? Quando uma pessoa morre. Ou seja, O que esse filho está falando? Pai, eu quero a minha parte. Para mim o Senhor morreu. Para mim o Senhor não faz mais diferença. Quantas vezes nós fazemos isso com Deus? Não quero mais te seguir. A gente pega a nossa trouxinha e olha, Vaza. E acontece o que muitas vezes acontece conosco. Esse pai vai, Dá a parte da herança para esse filho, Esse filho vai embora, Curte e tal, aquela beleza. Aí depois vê que fez bobeira. Faça necessidade, Faça por problemas, Faça por tribulações. E vê que junto do pai era muito melhor. A segurança, o amor que sentia ali era muito maior. Aqui caracterizado nessa passagem pela fome. Ele tinha tanta coisa, Depois foi preciso passar a fome, foi cuidar dos porcos. E nem a lavagem dos porcos, Não deixavam que ele comesse. Então bate o arrependimento. Quanto era bom estar junto do pai. Quanto era bom estar junto de Deus. Então esse arrependimento acontece. E muitas vezes, várias vezes durante a nossa vida isso acontece conosco. A gente sai da presença de Deus e bate aquele arrependimento. A gente vai, peca, faz o que quer e o que não quer. Depois, a gente volta para Deus. E o mais bonito. Olha o que fala a passagem. Quando ainda estava longe, o filho voltando. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Quanto esse pai estava esperando esse filho voltar. Quanto esse pai almejava a volta desse filho. Mesmo que tinha levado seus bens e gastado. Esse pai esperava ansioso pela volta do filho. Porque ele sabia que a vida longe dele seria uma vida difícil. Uma vida cheia de problemas. Cheia de tribulações. Uma vida distante de Deus é uma vida triste. E hoje a gente celebra essa alegria. Estar junto de Deus. Esse domingo de alegria. Então o pai, ele recebe o filho com um abraço. O filho vai, pai, eu pequei. O pai não dá nem ouvido para o filho. Não quer nem saber se ele pecou, se ele não pecou, o que foi. Ele só dá um abraço. Aquele abraço de pai, aquele abraço gostoso. Acolhe esse filho. Já vai. O que é a primeira coisa que ele fala? Pede para os empregados trazer a veste nova. Quando nós entramos na casa de Deus. Quando Deus nos abraça, nos acolhe, a gente se arrepende, a gente volta para Deus. Nós nos despimos da nossa veste velha e colocamos uma veste nova. Colocamos a veste da santidade. A veste da salvação. Deus coloca em nós. Nós precisamos trocar. Trocar as nossas vestes. Colocar em nós uma veste nova. Uma veste de santidade. E Deus faz isso sempre que nós nos arrependemos do nosso erro. E buscamos esse retorno à casa. Então ele vai e faz um banquete. Fica feliz. Vamos falar assim, quando a gente volta para Deus, o céu fica em festa. Mas tem um filho. O filho mais velho não compreende direito. Ô pai, eu estava aqui junto com o senhor há quanto tempo. O senhor nunca me deu nada. E esse teu filho, então ele já nem considera ele como um irmão. E esse teu filho foi embora. E agora o senhor faz um banquete para ele. O senhor nunca me deu nada. Nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quantas vezes a gente faz isso? Que erro, Lian. E eu não faço isso não. Fazemos. Às vezes a gente olha para as pessoas. Nossa, o que esse fulano está fazendo na igreja? Nossa, a vida dele, como que é? Olha, essa pessoa faz isso e isso e isso. Como que ela se atreve? E às vezes a gente esquece. Que Deus ama todo mundo. Não ama o nosso pecado. Mas sempre que a gente se arrepende, sempre que a gente se inclina para ir ao encontro de Deus, Deus está sempre disposto a nos perdoar. Deus está sempre disposto a nos amar, nos acolher de volta. Então, olha o que esse filho mais velho fala. Que esse teu filho, que foi lá, vendeu tudo e gastou tudo, agora o senhor faz uma festa para ele. Então, ele já não considera mais um irmão dele. Esse teu filho, colocando a responsabilidade toda no pai. O que o pai fala? Filho, tu está sempre comigo. Tudo que é meu, é teu. Ou seja, ele não diminui o filho mais velho. Nossa, você está junto comigo também. Mas o mais bonito. Mas era preciso ofercer já a alegrar, porque este teu irmão, Ou seja, ele coloca aquele filho que foi embora Novamente no círculo da família. Este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Meus irmãos, minhas irmãs, Este domingo da alegria, Quarto domingo do tempo da quaresma, O senhor nos chama a conversão. E o senhor nos mostra que ele, O seu amor de pai, Está pronto para nos abraçar E nos tornar a casa. Nos tornar a convivência Com ele, com os nossos irmãos e irmãs. Caríssimos irmãos, fiquemos alegres Pelo amor e pela misericórdia que Deus nos dá. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço, Muita força, muita alegria e muita paz. Paz e bem. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo domingo a todos.